MÚSICA O Lucas Costa completamente perdido Caio fala assim Éder faz o gol E me abraça E tá aqui o Xena Ele entrega Caio Nunes conseguiu levar bem Ensabuado Caio Nunes Passou pelo segundo Vem entrando aqui A jogada é boa Bateu o Cirne GOOOOOOOL Só sacudiu o corpo ali Levou na conversa Passou pelo segundo também Foi pra cima do Natan Ignorou o Natan Já foram três Mais um break ali Quase que o Natan Deslocou ali A clavícula Vem aqui o time do Real É gol Para o Nicolás Antecipou o Éder Ciola Jogou um desapeiro Agora o Éder Limpou bem a jogada o Caio Passou pelo terceiro Caio embalando Pelo quarto também Olha o Caio Querendo se consagrar Mais um Boa jogada Sobrou Tote bateu Lindo lance do Caio Toda arrancada do garoto A minha contagem Foram cinco Passaram dois O terceiro veio também Você vai junto com o Caio No quinto ele deu o toque Pra fazer a cobrança Jogou na marca do pênalti Olha o Daniel Sobe pra tentar A cabeceia A bola segue viva Caio Nunes Bateu Colocado E você vai junto com o Caio A bolaanya Sobrou Eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir Lately, I've been, I've been thinking I want you to be happier, I want you to be happier Even though I might not like you Fez ali a tinta, boa bola aqui na direita pra Caio Agora o garoto encara a marcação, o Edersiola passa Só no Caio, no travessão Ganha no lance, no meio de campo, aí ele de novo Vem de novo, o Caio Nouros tem espaço, aí o Nathan já tá apavorado, ele bate pra fora I want to see you smile No that means I'll have to leave No that means I'll have to leave Lately, I've been, I've been thinking I want you to be happier, I want you to be happier So I'll go, I'll go I will go, go, go Mostra habilidade, mostra repertório Caio Nunes Passou pelo primeiro Passa ele gosta, deixou o Felipe Cine Passa ele pela elevação, olha o Caio Nunes, botou no meio pro Daniel Vai sobrar com ele o grandalhão Bola tá viva com o Caio Nunes e se joga Agora o Caio fez uma boa jogada aí, né? Aliás, é ele com a bola, dominou bonito Passou do Mário Henrique, passou de novo Chega o Victor Xavier, faz o cruzamento Passou do Mário Henrique, passou de novo Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal